Não sei se tenho direito de um dia pensar que me apaixonei Você foi amor, foi loucura no pensamento que sempre guardei Agora só resta a saudade da felicidade que sempre sonhei Você foi embora sabendo que sempre te amei Sonho de você comigo, meu amigo, me há que ser Eu sei que no meu braço o teu fracasso vai terminar Sonho de você comigo e no meu abrigo me há que ser Eu sei que no meu braço o teu fracasso vai terminar Muito bom estar aqui com o pessoal, todos vocês juntos fazendo essa festa de São João Aqui em São João, coisa boa, bacana demais estar com todos vocês Se minha vida é errada Minha vida Nosso palco principal, o prefeito é a primeira dama Música 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 Se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo Se quiser sair eu saio, com quem me der vontade Já passei na sua vida Música E minha vida E minha vida esqueci Música Quem quiser que fale de mim Eu enrolai Música Música E pra ele só tenho a dizer Música E a liberdade E a liberdade E a liberdade Música E a liberdade 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 Música E a liberdade 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 Ai, 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 ai E o governo do estado Acaulira promovendo esse evento Por causa de você eu andei na contramão Louco apaixonado lhe dei meu coração Você fingiu me amar mas agora descobri Tô saindo fora com uma cicatriz Sarado, sarado Vou ficar sarado de você Sarado, sarado Não quero mais te ver Você foi provável em uma tarde de verão Sua marizinha com eu, meu coração Você entristeceu meu mundo, minha alegria Porque você só quer me ver da boemia Sarado, sarado Eu fiquei sarado de você Sarado, sarado Não quero mais te ver Música A verdade já plantou e compositor Te conheci bebendo na mesa de um bar Seu corpo parecia Um artigo de vitrine Quem chegava te olhava Pois queria te tocar Seu coração Era como um quarto de hotel Tinha hora nem minuto Estava sempre a esperar E passava a noite vendendo seu corpo Sem saber que tão perto de homem tão louco O seu amor Te amei Dei o meu nome Mulher E você minha mulher E você minha mulher Mas você não mereceu Mas a vida que eu te dei Me botou Naquele bar Mulher Mulher Você não soube dar valor A pessoa que te ama Mulher Mulher Você não soube dar valor A pessoa que te ama E passava a noite vendendo seu corpo No meu corpo Quem sabe que tão perto de homem tão louco Quem sabe que tão perto de homem tão louco O seu amor Eu dei Eu dei O meu nome E você minha mulher Mulher Mas você não suportou A vida que eu te dei Me botou Naquele bar Mulher 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 Você não soube dar valor A pessoa que te ama Mulher 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 Você não soube dar valor A pessoa que te ama Mulher 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 Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero, eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero, eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Saio com quem eu quiser E a rua a hora que der Danço com quem me convém Não tenho lugar pra ninguém Se quer mandar em mim é melhor desistir Tenho meu direito de andar por aí Não quero conselho nem reclamação Na minha vida nem reclamação Na minha vida mando eu Não quero conselho nem reclamação Não quero conselho nem reclamação Não quero conselho nem reclamação Leira, quero te ver Porque não posso viver sem você Leira, quero te ver Porque não posso viver sem você Não quero conselho nem reclamação 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 Leira, quero te ver Porque não posso viver sem reclamação Porque não posso viver sem você Leira, quero te ver Porque não posso viver sem você Não quero conselho nem reclamação Não quero conselho nem reclamação Não quero conselho nem reclamação Quando eu vejo a cubana Só Deus sabe o que sinto Quando eu vejo a cubana Só Deus sabe o que sinto Os suados do amor Dança, dança do veste Quando o corpo está porém Dança, dança do veste A cubana neguita vai mostrar O jeito que eu não perigo dançar A cubana neguita vai mostrar O seu jeito diferente de dançar A cubana neguita tem malícia e talento A cubana neguita tem malícia e talento Os suados do amor Dança, dança do veste A cubana neguita vai mostrar A cubana neguita quer mostrar O seu jeito diferente de dançar A cubana neguita quer mostrar O seu jeito diferente de dançar A cubana neguita quer mostrar O seu jeito diferente de dançar A cubana neguita quer mostrar O seu jeito diferente de dançar 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 A cubana neguita quer mostrar Vai lá se vai Eu confiei isso a vencer A distância que separa de você Eli, quero te ver Pra te dizer Eli, pensei muito em ver você Eli, pra dizer Se você não sei viver Eli, eu preciso de você Eli, eu retendo de você Eli, eu adoro meu bem querer Eli Vai lá se vai Quantas noites nisso eu não passei Vosinho fiquei Várias vezes Chorando a prodeiro Sentido Como dói sofrer Eli Pensei muito em ver você Eli, Eli Pra te dizer Se você não sei viver Eli, eu preciso de você Eli, eu dependo de você Eli, meu amor meu bem querer Eli Eli Vai lá vai Eli 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 Tchau, tchau. Outro dia eu passo por você, você faz que não me vê E leva seu amor comigo, um beijo Você é debruçada, na baranda do seu residencial Onde você mora, onde você espera Nunca pensei que um dia te amaria Você é debruçada, na baranda do seu residencial Onde você mora, onde você espera Nunca pensei que um dia Música Meu amor, eu gosto de você Meu benzinho, não quero te perder Me tira desse sofrimento Eu vejo você debruçada Na baranda do seu residencial Onde você mora, onde você espera Nunca pensei que um dia te amaria Você é debruçada, na baranda do seu residencial Onde você mora, onde você espera Nunca pensei que um dia te amaria Música Governo do estado de Pernambuco O MPTU e Fundarp Fazendo e envolvendo este evento Queria ter o dom de poder cantar Música Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar, esse azul sem dimensão Queria ter o poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ou bem ou não Homem pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar, esse azul sem dimensão Queria ter o dom de poder cantar Aqui aí você às vezes dizia sim ou bem ou não Homem pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar, e é você mesmo vai dizer Que era quem tu sois, é uma miragem, podes crer Vou mudar, e é você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Eu queria ter o dom de poder cantar Com os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar, nesse azul sem dimensão Eu queria ter o poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim, eu vejo não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miseria, educação Vou mudar, e é você mesmo vai se ver Que era quem tu sois, é uma miragem, podes crer Vou mudar, e é você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Eu queria ter o dom de poder cantar Eu já cantou Augusto César, letra e música de Petrúcio Adorim E Jorge Silva de Recife E os poeta Como eu posso te esquecer Se tudo eu vejo você No carro, na rua, no vale, na vitrine eu te vejo Como eu posso te esquecer Como eu posso te esquecer Como eu posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca Teu último beijo Como eu posso te esquecer Como eu vejo você Do carro, na rua, no vale, na vitrine eu te vejo Como eu posso te esquecer Como eu posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca Teu último beijo Ah, se a saudade me encontrasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo sou Momentos e lembranças que vivem agora Mas a minha vida fica bem pior Oh, vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Vem, vem, oh, vem Vem, sem você não sou ninguém Como eu posso te esquecer Se tudo eu vejo você No carro, na rua, no vale, na vitrine eu te vejo Como eu posso te esquecer Como eu posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca Teu último beijo Ah, se a saudade me encontrasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo sou Momentos e lembranças que me vem agora Mas a minha vida fica bem pior Oh, vem, oh, vem Você não sou ninguém Vem, vem, oh, vem Vem, vem Sem você não sou ninguém Vem, vem, oh, vem Vem, vem, oh, vem, oh, vem Vem, oh, vem, oh, vem Vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem Vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem, oh, vem 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 E assim foi a estrada lança Por um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Sinto que você me ama Não mais tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Você existe outra em meu lugar Responda meu vencido logo, por favor Eu estou a lhe esperar Eu sinto que você me ama Não mais tem medo de assumir Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Você existe outra em meu lugar Toda meu vencido logo, por favor Eu estou a lhe esperar Brilhante Sinto que você me ama Não mais tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Você existe outra em meu lugar Escuta meu vencido logo, por favor Eu estou a lhe esperar Eu estou a lhe esperar Eu sinto que você me ama Não mais tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Você existe outra em meu lugar Toda meu vencido logo, por favor Eu estou a lhe esperar Brilhante Brilhante Teus olhos e luz verdinhos Falam de mim, carinho Prometem, amor Arte Para mim é da vida e fim Ninguém não faz a mais A gente te amar Só assim Me peço Que não me deixe mais Se me deixarem sou capaz Sou capaz de viver Brilhante Para mim é só mudou Tua pensão já mudou Sem quem amar De mesmo a dor que eu sinto Para esquecer Tchau, 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 tchau De mesmo pronto Que um dia a cor te derramei Tu não entende Que é triste Chorar e sofrer Demora Tu não me queira Não Vivo no momento Pensando em você Cê nasce Não consigo viver É tudo que eu sempre quis Sempre sonhei Na minha vida Só quero e vivo Pensando em você Sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Ando de casa E com a mente Na busca De encontrar você Saudade Aperta o meu coração Sempre sonhei Na minha vida Só quero e vivo Pensando em você Sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Vivo no momento Vivo no momento Pensando em você Cê nasce Não consigo viver Tudo que eu sempre quis Sempre sonhei Na minha vida Só quero e vivo Pensando em você Sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Pensando em você Enquanto estou longe E viajo Com a mente Na busca De encontrar você Saudade Aperta o meu coração Sempre sonhei Sempre sonhei Na minha vida Só quero e vivo Pensando em você Sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Pensando só em você Pensando só em você Governo do estado de Pernambuco Raquel Leira Empetu Empresa Pernambucana de Turismo E Fundarp Trazendo o Conde O show do Conde E a banda Sobrega Pra você Eu ontem te vi Pensando só em você Na minha vida Eu ontem te vi, tanta sorte A malvada da morte, andou perto de mim Eu do meu cabo, dei bobeira Numa brincadeira, quase cheguei ao fim Andava toda, velocidade Pra superar a saudade, tava junto a mim Esta saudade, era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, sou filho do divino Ser benigno, Deus me perdoa Confiei que estava errado Que não se deve mover por amor Acabava toda... A velocidade, pra superar a saudade Eu também sou, sou filho do divino Ser benigno, Deus me perdoa Confiei que estava errado Que não se deve morrer por amor E não se deve morrer por amor Esta saudade, era de rosa Eu também sou, sou filho do divino E não se deve morrer por amor Eu também sou, sou filho do divino 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 E não sei o que ela agora Ai, estranho Estrela, chama que eu vou 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 Estrela, que me fascina Teu corpo no pra lua No meio da lua me alucina Meus olhos tem o brilho Estrela, que me fascina Teu corpo no pra lua No meio da lua me alucina Rosa brudou em campo Minas no mar me da flor Ai, dê, dê, ô Estrela, chama que eu vou Ai, dê, dê, ô Estrela, chama que eu vou Eu pedi teu laude, meu Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Mas de todo esse amor É o rapaz A vergonha de dizer Que disseram de você Mais força Dizem que o seu coração Não é mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Sem pena do ar de mel E dizem que o seu coração Não é mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Sem pena do ar de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Vale todo esse amor Pra um rapaz É como é a de dizer Dizem que o seu coração Não é mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Sem pena do ar de mel Dizem que o seu coração Não é mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de mel Vai trair o marido Sem pena do ar de mel Onde a banda Sobrega Pra você Tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Se de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E vou olhar, vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Quando o carro só vai desportando Por detrás da montanha lá na serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No terreiro do quinto, alcanço o galo Bota a serra no tomo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé E vou levando minha vida ligada Eu sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de velho no sertão É o gado encumendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo de Deus em seu coração Com forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Eu sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Quando o carro o sol vai desbordando Por detrás da montanha lá na serra A rabote e o cheiro da terra Com forró, vaquejada e jovem Com forró, vaquejada e mulher Com forró, vaquejada e mulher E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida ligada Eu sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher O meu beijo de belo do sertão É um gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que deu seu coração Meu forró e a festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Eu sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Eu sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Música Mas quem já não sinto o coração que já sofreu tanto, hein? Eu nem conto o meu que já sofreu e passou, que hoje já não existe mais Quero ver o maior coral do mundo, Vanessa Coração Eita vocal bom danado, é o pessoal de São João Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Vou fazer promessa Onde a banda Sobrega Pra você Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que já quer me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer sofrer É tão ruim Por alguém que machuca a gente Coração que tá doente Sem medo até que não conversa Dói demais Só que ama, sabe, sede O que se passa em nossa mente Sem medo até que não conversa Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Se com você É diferente O amor É diferente O amor Às vezes está matura Às vezes não sei Não sei Não sei Se com você É diferente O coração 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 Onde a banda Sobrega, pra você Obrigado São João A loura, a morenia, a rua A morenia, a loura, a morenia, a rua Hoje tem porró, tem piseiro A noite inteira quero ver você dançar, dançar Hoje tem porró, tem piseiro Nachar-se, rapariga, até o dia raiar Se eu não chamar elas, que elas vem Toco pro robo, tá elas pra torar Se eu não chamar elas, que elas vem Toco pro robo, tá elas pra tocar A loura, a morenia, a rua A morenia, a morenia, a morenia, a rua A loura, a morenia, a rua A morenia, a morenia, a morenia, a rua Hoje tem forró, tem piseiro A noite inteira quero ver você dançar Hoje tem forró, tem piseiro Pra chassi, rapariga, até o dia arraiar Se eu não chandar elas, elas vêm Toco cojo, bota elas pra torar Se eu não chandar elas, elas vêm Toco cojo, bota elas pra dançar A loura moren e a ruiva 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 Se minha vida é errada Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô bem aí, tô bem aí, tô bem aí Se quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu fumo Se a liberdade tá aí Se quiser sair, eu saio Quem me der vontade Se a liberdade tá aí Não devo nada a ninguém 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 Obrigado, eu sou o João Obrigado Obrigado, perfeito Eu sou o João